Já se viu? E o padre? Você já viu? Essa é a verdade Para falar desse passado Porê qual? Um passo de baixo Um passo de baixo Está aliviando a pressão o máximo possível Aí é só dou um passo com a dessa Minha mãe vai na tiga de luz Ó Dá um passo e me pede aqui Quando eu passo pra dessa minha mãe vai lá E vai normal, não faz barra Mas é normal, é normal É normal, não faz barra enquanto Sai como faz, mas é normal A primeira coisa, vocês vão agarrar Ó Vai com ele Ó Com aquele conceitivo Pelo que vem, então, esse Acopetário bate Então, pare aqui O máximo pressione Ele dá o máximo e dá um passo Desporta Ó Passa aqui só um bloco Quando dá um passo, já faz o equilíbrio Aí, como é que vai de um passo? É quase um passo Ah, vai de um final? Tchau 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 Tchau